olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então aqui vou fazer a folhinha e vou fazer esse gráfico também tá bem complicado né essa parte aqui a folhinha não a folhinha até que é de boa né eu vou fazer aqui com vocês tá então olha só aqui vamos começar onde está em vermelho primeiro tá então aqui eu coloquei a quantidade de lançadas tá é bem facinho então a gente vai começar com 77 lançadas ok então aqui uma duas três quatro cinco seis sete lançadas tá aí eu coloco aqui no meu ponto e vou tirar aqui de dois em dois até o final ok então a segunda é com seis lançadas então vou dar aqui uma duas três quatro cinco seis lançadas tá ouvir aqui no primeiro aqui o risquinho em diagonal tá vou pegar assim ó ok duas cordinhas aqui eu puxo e tiro de dois em dois até o final então cada risquinho representa uma lançada tá então agora é de 5 uma duas três quatro cinco lançadas eu venho aqui embaixo eu venho aqui embaixo pegando aqui ó essas duas cordinhas aqui ó tá e vou fazer a mesma coisa tirar de dois em dois até o final tá agora é de quatro lançadas tá uma duas três quatro quatro lançadas eu pego aqui embaixo novamente as duas cordinhas ok e tiro de dois em dois até o final tá agora de três lançadas três cinhos esse de cima lembrando esse risquinho aqui de cima tá é o arremate ok você só vai contar aqui ó tá dentro aqui né desse risquinho aqui tá 123 123 pego aqui embaixo novamente aqui ó as duas cordinhas cordinhas que está na transversal e tiro de dois em dois duas lançadas pega aqui embaixo novamente as duas cordinhas que está na trave transversal e tiro de dois em dois agora eu tenho que fazer um ponto alto uma lançada pega nos dois aqui embaixo as duas cordinhas aqui e faço um ponto alto agora eu tenho que fazer essa parte que está em verde e aqui vai diminuir os pontos tá então eu tenho que começar com um ponto alto uma lançada tá então aqui ó nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto alto eu vou fazer outro ponto alto duas lançadas ponto alto duplo aqui embaixo tá eu tenho que fazer no mesmo lugar que eu fiz os outros tá assim desta forma ok agora três lançadas ok e pego aqui ó onde eu fiz o antes tá aí eu faço aqui quatro lançadas aí eu vou fazer aqui nesse mesmo lugar ok assim agora uma duas três quatro cinco lançadas pega aqui no mesmo lugar que fiz o outro e tiro de dois em dois uma duas três quatro cinco seis lançadas e vou pegar aqui no último tá depois que eu fizer vou abrir o pontinho aqui pra vocês verem certinho tá ó ou assim então é o seguinte você tem que prestar bastante atenção nessa parte de cima tá nessa parte de cima porque porque aqui tem que ter a mesma quantidade que aqui e aqui tem que ter um ponto central ok então por exemplo aqui eu tenho um dois três quatro cinco e seis tá seis pontos aqui então eu vou pegar aqui olha só contando um dois três quatro cinco e seis e tem um ponto central aqui tá então tem que ter a mesma quantidade e mais um ponto que vai ser central ponto centro aqui da folha ok então é muito fácil de fazer o pontinho folha tá sempre começa com várias lançadas aqui a princípio e vai diminuindo quando você voltar você vai diminuir né e aumentar aos pouquinhos também só que essa última tem que ser menos do que essa primeira aqui então aqui começamos com 7 aqui com 6 5 4 3 2 e uma lançada tá aqui foi 7 6 5 4 3 e 2 e terminou aqui o ponto central com um tá então agora a gente vai fazer essa parte aqui ó tá essa parte aqui vai bem aqui no meu quadradinho bem no meio tá então agora vou passar esse aqui pra você está então aqui é o seguinte eu tenho que contar primeiro 1 2 3 4 5 6 6 risquinhos tá esses risquinho aqui ó ok aqui onde eu fiz a bolinha vai ser o arremate tá então olha só o primeiro eu tenho que fazer uma lançada mais aqui eu tenho que dar 6 lançadas 3 aqui 3 aqui mais um porque tem um arremate também tá então aqui ó 2 2 3 4 5 6 7 7 lançadas tá aqui eu vou aprender e vou tirar 2 uma vez 2 2 vezes 2 3 vezes tá equivalente a um ponto alto triplo aqui fica as duas 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 laçadinhas na diagonal tá representando o ponto aqui triplo tá são 1 2 e 3 tá vou dar uma 2 3 lançadas vou vir aqui no próximo espaço tá e aqui eu tiro 2 uma vez 2 e 3 vezes agora tem um arremate eu vou tirar os dois pontos que eu fiz mais um tá então aqui ó 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 1 2 e 3 ok agora eu preciso de fazer um ponto alto triplo tá tem que ter três cordinhas na diagonal então aqui ó tiro uma vez 23 ok e meu arremate então essa é a primeira parte tá agora que seria essa daqui ó exatamente onde tem esse disco vermelho tá bom então agora vou fazer a parte verde então vai começar a mesma coisa tá eu tenho que contar um dois três quatro cinco seis e mais um por causa do arremate tá então são sete lançadas então aqui uma duas três quatro cinco seis sete lançadas ok vou pegar aqui embaixo nesse mesmo lugar tá e vou tirar uma duas três equivalente ao ponto alto triplo dou uma duas três lançadas pega aqui no próximo espaço e vou tirar uma duas três equivalente ao ponto alto triplo agora vou arrematar vou arrematar três cordinhas essa uma duas três está duas que é do ponto e mais uma ok aí fica bem fechadinho aqui tá bom agora eu tenho que tirar três vezes uma duas e três uma duas e três e meu arremate tá uma duas três e o arremate aqui ó o arremate pontinho azul em cima olha só fica assim ok deu pra entender nunca devemos desistir né de fazer um trabalhinho porque você não entendeu um ponto a gente sempre tentar tentando tentando quebrando a cabeça e falando não eu vou conseguir e você acaba conseguindo fazer aí você dá valor pra caramba né você fala nossa eu quebrei a cabeça ali mas olha só que eu fiz e tal é bem legal assim né eu acho bem interessante e crochê é um quebra cabeça né você olha assim você fala assim poxa vida é tão difícil fazer tal mas você tem que ficar lá tentando né aí acaba conseguindo fazer tá bom e olha só aqui seria uma flor né aqui nos cantinhos desse motivo fica uma flor bem bonitinho com cabinho folhinha ea flor né é bem legal quando eu fizer esse motivo pra vocês vocês já vão conseguir entender na hora né eu não vou precisar ficar mostrando com bem devagarzinho com muito detalhe tal então eu vou deixar postado os vídeos né de como eu fiz é quando eu fizer o motivo pra vocês tá bom aí pra quem não viu vai conseguir pegar certinho tá bom então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e se vocês tiverem mais algum pontinho que vocês acham que é bem difícil de fazer né semana o gráfico pra mim tá bom no meu e mail eu estarei fazendo aqui pra vocês ok então é isso beijos até a próxima fica com deus tchau